A Convenção da Assembleia de Deus no Brasil tem propósitos com direitos e deveres, entre eles, não fazer distinção ao chamado de homens e mulheres, conforme a vocação e chamado divino. Deus está nesse negócio, Deus está nos abençoando e Deus vai abençoar ainda muito mais o Brasil nesse novo momento. É um prazer compartilharmos dessa ideia maravilhosa, porque muitas mulheres só precisavam dessa legalidade para continuar o trabalho e do Senhor Jesus, que é isso que nos fortalece a cada dia a servir ao nosso Deus.